Me, que é, me, que é, família da que fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, angolanos que foram para Portugal participar na Jornada Mundial da Juventude, fogem da delegação, a profecia da Igreja Católica se cumpriu, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, bomba! Esses nossos irmãos, eu quero que vocês comentem, tá? Sejam sinceros, são merecedores de gindungo ou não? Antes de entrarmos aqui para a matéria, por favor, inscreva-se no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike, que é muito essencial e muito importante, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é essencial também, ok? Então, sem mais bobo, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, bomba! Angolanos, tá a entender? Que foram para Portugal participar da Jornada Mundial da Juventude, da Igreja Católica, basicamente, tá a entender? Fogem da delegação, ah, mas Jota Privado, como assim? Sim, correram! Eu pergunto para vocês, são merecedores de gindungo ou não? Jota Privado, o que que tens a dizer? Nesse aqui, eu opino, não, não sou merecedor de gindungo, eu embora, se mesmo aparecesse a casola, estão a me pagar passaporte, estão a me pagar o visto, estão a me pagar as passagens, você acha mais que vou voltar no inferno, hein? Você acha mesmo que vou voltar no paraíso? Jamais! Aproveitei a oportunidade, gás! Oi, quem voltar mesmo para a banda também, gosta de sofrer, tá a entender? É basicamente isso, olha, antes mesmo de irmos para a matéria onde traz a notícia que os jovens, né, se desligaram da delegação, fugiram, entre outros, a Igreja Católica, no dia 21, antes de nossos irmãos fugirem, ou melhor, saírem de Angola para Portugal, já sabiam que alguns angolanos iriam fugir, sim! Tanto é que a Igreja Católica veio ao público, né, a pedir aos angolanos ou a exortar os jovens a evitarem a fuga. A matéria diz o seguinte, isso no dia 21, a coordenação da delegação angolana à Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, reconheceu a possibilidade de fuga de muitos jovens que embarcaram para Lisboa, né, ou que embarcam para Lisboa naquele dia, ainda, né, aconselhando-lhes a agirem de boa fé, a regressarem ao país. Quanto à possibilidade de muitos jovens fugirem, bem que é uma eventualidade, nós fizemos a nossa parte, consciencializamos, organizamos os vistos, partindo do princípio de que todos agiam de boa fé, disse o bispo angolano Belmiro Chisengueti, coordenador da caravana angolana à JMJ 2023. Segundo o prelado, que falava em conferência de imprensa no dia 21 de julho, antes mesmo dos angolanos viajarem, disse o seguinte, abre aspas, a boa fé dos cerca de 518 jovens peregrinos que partem de Angola para Portugal é o que leva a organização a ter esperança de que estes deverão regressar ao país após o encontro com o Papa Francisco. Mas a fuga é, de facto, um risco presente em todas estas ocasiões, admitiu o bispo católico, referindo que o risco de fuga já havia desaparecido quando Angola tinha estabilidade econômica, mas nos últimos tempos continua evidente. O mesmo foi e disse, abre outra aspas, nos últimos tempos cada um de nós sente cada semana um amigo a se despedir e, portanto, é uma eventualidade. Mas se alguém ficar, não é porque a organização tinha indicado este caminho, respondeu o Belmiro Chisengueti. Ah, mas J. Privado, esses dias viralizou um vídeo na internet de os nossos irmãos angolanos a festejarem quando chegaram em Portugal, entre outros. Para quem não viu esse vídeo, vou passar aqui o vídeo, tá? Dos nossos irmãos a festejarem todos felizes lá em Portugal. Não sei se estavam a festejar o motivo de estar em Portugal, que tenham a chance de poder fugir, não regressar mais para Angola. E não sei se estavam mesmo a festejar a chegada lá para poder ver o Papa. Vamos lá assistir. O que é que está filmando? O que é que está filmando? Ai, Angola, tanta saudade! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL